E aí, tudo bem com vocês? Bom, já vai chegando deixando o seu like, porque o que não falta aqui hoje nesse vídeo é assunto Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você estar inscrita aqui no meu canal, inscrita ou inscrito, meninas e meninos O nosso tema de vídeo hoje é um tema assim um pouco polêmico, que eu vou falar algumas coisas assim que são meio proibidinhas Mas, enfim, do meu jeitinho e eu nunca, nunca estive tão preparado assim nesses mais de dois anos meus aqui no YouTube, na internet Pra vir aqui comentar esse assunto com você, com vocês, né? Gente, e eu mudei, sabe assim? Assim, eu não consigo explicar aqui pra vocês o que aconteceu assim comigo, sabe? É o amadurecimento, o dia que eu tava na casa da minha mãe, eu falei pra ela assim, sabe? Falei assim, mãe, tem alguma coisa assim dentro de mim, assim, alguma coisa assim que mudou, sabe assim, gente? Algo dentro de mim mudou E foi a partir do momento que eu comecei a vender minhas coisas, meio dificilidade das minhas coisas, sabe assim? Algo em mim mudou Vocês podem achar, assim, que eu sou até meio imaturo aí às vezes Sou sim, às vezes a gente erra, mas assim, gente Entrou uma maturidade, assim, em mim que é inexplicável, inenarrável Eu não consigo traduzir aqui pra vocês dessa forma que eu mudei Tanto que eu mudei Gente, faz três anos que eu estou nessa dieta, nesse emagrecimento, né? Comecei minha dieta em 3 de março de 2015 e agora já estamos em 2018 E, gente, eu passei por várias fases Uma dessas fases foi a aceitação A aceitação com o meu corpo, o corpo que eu comecei a ter E o corpo com que eu me enxerguei no espelho E foram dias muito difíceis, assim, pra mim mesma, gente Muito difícil mesmo de eu não querer me olhar no espelho Eu não queria me olhar no espelho Pra vocês verem O que eu mais queria era emagrecer Era conseguir emagrecer, ter um emagrecimento Conseguir emagrecer E depois eu não me identificava com a imagem refletida no espelho Depois que eu estava emagrecendo Era um choque, assim, pra mim Um choque, gente Porque esse jeito que vocês estão me vendo aqui Eu já contei o meu peso há um ano já Mas, assim, nos primeiros meses, até que eu fiquei muito flasco, assim Foi muito difícil Foi um processo de aceitação Deus me deu um corpo e eu não era feliz com aquele corpo Então, eu fui em busca de melhorias E eu consegui, graças ao meu esforço E logo que eu consegui isso Depois dessa aceitação Começou a surgir em mim, assim Como vocês aí do outro lado sabem que eu sou homossexuais Essa conversa eu vou deixar entre quatro paredes Que eu vi esse tema lá no vídeo do Bruno e Rafa Bruno e Rafa, eles estão no canal Eu achei interessante eu vir aqui falar desse tema polêmico E vou colocar aí entre quatro paredes Então, gente Depois do meu emagrecimento Uma pergunta entrou na minha cabeça Que era E agora? E agora? Como que vai ser o seu relacionamento com os homens? Né? Era como se eu estivesse virgem de novo É o que eu me sinto, gente Parecia que eu estava virgem de novo Tanto é que vocês sabem que eu tive um relacionamento um pouco perturbado No começo desse ano E foi com esse relacionamento que eu me descobri Gente, é tão lindo o que aconteceu comigo Porque é um processo de descobrimento mesmo Gente, depois que eu emagreci Vocês vão até rir do que eu vou falar aí agora Eu andava assim Eu comecei a sentir o meu pipi de novo Sabe assim? O meu pipi, o meu órgão genital Eu comecei a sentir ele de novo Eu nem sentia Ele começou a balançar assim No meio das minhas pernas, entendeu? Pensei assim Vixe Maria, o que é isso aqui, né? E era o meu pipi E eu estou falando isso pra vocês Assim, de rocha mesmo, gente Do fundo do meu coração mesmo Até um dia eu estava lá E sentando aqui o preto Comentei isso com a mãe do meu amigo E ela deu até risada Tipo assim, gente É um processo de autodescobrimento Por isso que vocês veem Muitos gordinhos Eles nem enxergam o pipi deles mais Por causa da mãe da barriga E assim era comigo E depois que eu emagreci Eu comecei a sentir uma coisa ali na minha perna Que era o meu pipi, entendeu? E então E depois Pra mim aceitar isso Sabe assim? É muito louco, gente Porque é um corpo Eu tenho um corpo Mais um corpo Porque eu nunca tive um corpo Que era novo pra mim E então Por mais que eu goste De ficar com homens assim, gente Deu ser homossexual e tal, tal, né? Quando eu ficava assim Com os homens assim Era um pouco dolorido pra mim Eu sentia um pouco de dor, sim Sentia assim Pra fazer o anal, gente Pra fazer amor anal por trás, né? E, gente Isso agora mudou um pouco Sabe assim, gente? Uma colega do meu amigo Uma vez falou assim pra mim Mas você gosta de fazer o anal E você sente dor? Como assim você sente dor? Você não sente prazer, não? Você sente dor? Eu falei assim Não, eu sinto dor Gente E só agora Quase em verão Nos meus 30 anos Que eu acabei de fazer 28 É que eu me descobri Gente Eu me descobri Agora Eu sinto prazer Pelo Sexo anal Agora eu sinto Foi depois do meu emagrecimento E isso não é vergonha Isso é você se conhecer Porque Deus te deu um corpo Se Deus te deu aquele corpo Ele quer que você seja feliz Ele quer que você descubra sensações Emoções novas no seu corpo Ele quer que você se desperte Desperte pra vida Foi pra isso que Deus te deu um corpo E é isso que está acontecendo comigo Sabe, gente? É muito novo, gente É pra mim Tudo que acontece comigo E por mais de eu ter um canal aqui Eu fico pensando Hoje em dia Assim Depois dessa fase Amadurecimento minha Como que eu vou chegar aqui E falar pra vocês E vocês me interpretar Eu tentar que vocês me interpretem Da melhor forma Porque, gente Vocês As mulheres Todo mundo que me assiste aí, gente Vocês precisam de se conhecer Vocês precisam de se tocar Vocês precisam de se sentir Vocês precisam de se descobrirem, gente Descobrir o prazer mesmo, gente Em vocês Certo? Eu já tive algumas péssimas experiências Aí na minha vida E uma Acho que era psicóloga mesmo Ela tinha falado assim Pra mim Fiorello Tira esse medo da sua cabeça Medo de ter relações Com outros homens Que por causa dos outros probleminhas Que eu tinha tido aí Tira isso da sua cabeça Sexo é muito bom Sexo é livre Sexo liberta E você precisa disso Porque eu estava muito trancado Muito fechado Dentro de mim E ela falou assim Se liberta Eu sei Eu te entendo Mas se liberta E é onde eu estou conseguindo Me libertar É agora Mas a minha liberdade Vem do meu conhecimento Porque, gente Eu gosto muito mesmo E eu não estou aqui falando isso Para vocês ficarem escandalizados comigo Não E escandalizados comigo Não Eu estou sendo Eu Eu estou sendo aqui O meu eu de verdade Porque, às vezes, vocês pensam Que eu sou uma coisa Que eu não sou Gente, e eu sou promíscuo? Não Qual que é a diferença? Que muita gente pensa que todo gay é promíscuo Só que não é assim, gente Por que que pensam isso? Porque os gays Geralmente São mais transparentes Do que os homens Os homens também fazem Sexo igual a gente faz Ou até pior Só que muitos homens não comentam E os gays comentam E a gente já é muito taxado Pela sociedade É onde entra na cabeça da pessoa Da sociedade Que nós somos promíscuos Mas nós não somos promíscuos Nós apenas vivemos o nosso direito de viver, gente Então, gente Com tudo isso que aconteceu comigo Gente, eu me descobri Hoje em dia, gente Eu tenho prazer no sexo anal Sim, gente É um assunto polêmico É um assunto complicado Mas, enfim Eu tenho, gente Eu tenho E só descobri Isso agora Por que eu tô vindo aqui Falar pra vocês, gente? Porque vocês têm que se descobrir Vocês têm que se tocar E vocês têm que se sentir Sentir as emoções As vibrações Do corpo de vocês, gente Algumas de vocês Me fizeram algumas perguntas também E eu vou responder Já, já, gente É... Gente Com isso Eu venho aqui Mas eu nunca tive esse corpo Andalizadas comigo E eu chegar aqui Você tem que fazer Você tem que fazer Porque você quer fazer Porque você está ali Se for pra você fazer Você tem que fazer Fazer o que a gente tiver vontade Explorar o nosso corpo Explorar o nosso corpo ao máximo Explorar o nosso corpo ao máximo Pra podermos sentir Todas as sensações no mundo Gente É muito bom Muito bom O que eu tô falando aqui Pra vocês hoje É um processo de aceitação E como que depois Fiorello Você começou a se gostar mais Porque Todos os dias Eu fui tendo Contato comigo mesmo Então Eu fui me encarando No espelho Vendo que eu tinha mudado Mesmo Que aquele Era eu novo Que era eu diferente Que era eu ali Então Eu comecei a me aceitar E fui viver As minhas emoções Demorei muito Muito Depois do meu emagrecimento Pra poder Ficar com alguém Pra poder chegar Finalmente com alguém Gente Porque foi tudo mesmo Um processo de aceitação Me senti virgem de novo Gente Por incrível que pareça Sim E foi mesmo assim Um processo Um processo de Descobrimento Gente Aí Eu deixei pra vocês Aí a perguntinha Lá no Instagram E no Facebook Perguntando Pedindo pra vocês Me mandar perguntas Calientes E a Alane Que é Loup Que é Loup Que é Loup Alane Um beijo pra você Ela falou assim pra mim O que mais Me atrai Em um parceiro Principais características Bom Olha só Eu acho que eu vou ser Muito julgado Pelo que eu vou dizer aí Mas Eu fiquei um tempão Pensando assim Qual que é a característica Bom Eu gosto um pouco De carecas Gosto um pouco De carecas Gosto De homens Talvez assim Baixinhos E às vezes Alto E também gosto De homens Parrudos E às vezes Eu tenho uma leva queda Por homens Que são Som da mão Que eles tem a cara De um irretardado Os nerds Às vezes Eu me sinto atraído Por esse tipo De pessoa Mas A característica Alane Alane Que mais me atrai Assim Num homem É o jeito Que ele me trata É O jeito De ele se comportar Comigo Diante da sociedade É alguma coisa Burra Isso que eu tô falando Sim Porque geralmente Usa uma estrada Uma gente Igual um objeto Te usa E te joga ali fora Ó Pernas pra que te quero E está fácil Pra vocês aí Conseguir homens Normal Pra vocês Né Vocês sendo héteros E dá Quer dizer Tá difícil Né E tá difícil também No mundo gay Porque hoje em dia As pessoas usam Umas às outras E depois jogam fora Jogam fora E acham isso Super normal Né gente Então é isso Alane Essa é a minha resposta Pra você Tirando essas características Assim Que mais me atrai Num homem Assim É o jeito Que ele me trata Mesmo Assim Porque Gente O homem E a mulher Da perna Pra baixo Tudo igual Muda só aqui Pra cima E o endereço Porque o restante É tudo igual E Aí Beijo Alane A Juliana Juli Ela viu o vídeo Mostrando aqui As coisas na minha casa Né E eu falei Sério Vou tirar essa coisa Que proibida daqui Jul Minha amiga Um beijo pra você A Juliana Gosto que eu falo assim Ó No vídeo De hoje No vídeo De hoje Ju Um beijo pra você Ela falou O que tem de proibido No meu banheiro Ju É um pipi É um pipi Por quê? Porque você é um pipi de borracha Por quê? Você tem que se conhecer E como eu me conheço? Colocando o pipi em mim Pra eu sozinho E descobrindo as minhas sensações E as minhas emoções As minhas sensibilidades Me conhecendo eu Pra depois Entre quatro paredes Eu já sabendo Eu já sabendo o que eu gosto Porque você tem que se tocar Pra saber o que você gosta Pra depois você Ir pros finalmentes É um pipi Que me ajuda também A fazer a tchuca Tchuca De novo Fazer a tchuca Tchuca é você se limpar Pra você Pra você não se cagar depois Beijo Juliana Juli É... Ah A Lourdes E a Juliana Juli Me deixou isso Lá no Facebook Perguntando E a Lourdes Santos Francisco Também me deixou Lá no Facebook Lourdes A Lourdes Perguntou assim Se eu já transei Na casa nova Lourdes Você já viu O vídeo Que eu postei aqui Falando assim Trouxe um desconhecido Pra morar comigo Esta É a minha resposta Claro que já Amou Inclusive até no último dia Ele queria ainda Ficou dez dias De comigo ainda Até no último dia Quase na hora dele Ele ainda queria ainda E foi maravilhoso Porque foi com ele Que eu me descobri Descobri os meus gostos Novamente Descobri que eu Estava vivo E que eu preciso De sentir Sentimentos E emoções Que eu estou vivo Certo? Independente Do que a sociedade Vai achar de mim Que eu existo Que eu sou de pele E osso E tenho sensações Certo? Beijo Lourdes Ai ai gente Como foi bom Eu vim aqui Conversar com vocês Três Nossa eu falei tudo Que eu tinha notado Aqui gente Que eu estou Olhando aqui Nossa Como Gente Pra vocês verem Como que O amadurecimento Gente Vai chegando Na vida da gente E a gente Encontra A melhor forma Pra chegar aqui E falar pra vocês Mesmo Bruno Bruno E Rafa Um beijo Pra vocês Meninos Eles tem um canal Aqui no Youtube Gente E eles falam Muito desses temas Polêmicos lá Não Eu não pretendo Tornar o canal Um canal De assunto Polêmico Mas Eu senti muito Muita vontade De vir aqui E mostrar Esse outro lado Meu Pra vocês Gente E eu tenho Uma amiga Que O marido dela Não faz as coisas Assim com ela Sabe Nem chega assim Perto lá Da periquita dela Nem faz Algo lá Com a boca Não faz nada E ela sente falta disso E isso É muito ruim Então assim Alô maridos Aí do outro lado Vocês Tem que tocar A esposa de vocês Eu sei que A maioria assim Já gosta de rapidinho Lá assim Mas não Homens que estão aí Me assistindo Gente Vocês tem que aprender A fazer o mesmo carinho Que vocês gostam De receber no pipí de vocês Lá No negocinho Que as mulheres Tem Eu estou falando isso Porque Já tive Assim As mulheres já falaram Isso bastante Pra mim Bastante vezes Que gostam Que os maridos Façam isso Com elas E eu estou Vindo aqui Falar pra vocês Então Chupa pra Periquita da sua mulher Também Tá querido Você não vai perder Sua boca Por causa disso Gente Falei tudo Que eu queria falar Meu amor Ai Me sinto até Aliviado Que agora Ali Aliviado Que vocês Agora me conhecem Um pouquinho melhor Certo Mais alguma pergunta Gente Quem sabe Eu não vai esconder Vocês No próximo vídeo Porque Eu ainda tenho Que mostrar Outras coisas Pra vocês Hoje Eu ainda vou mostrar Um tour Detalhado Pelo meu Armarinho Ali Gente Porque O dia que eu mostrei Vocês falaram assim Ah Poc Poc Você não sabe nem Fazer tour Poc Poc Você nem organizou Seu armário Direito Poc Poc Mostra pra gente Detalhado Vou mostrar Sim Vou mostrar Daqui a pouco Hoje eu comecei Um pequeno negócio Gente Beijo pra vocês Gente Aproveitem a vida Porque a vida Passa muito rápido A vida passa Igual um trem bala Beijo Curte o vídeo Pra mim Se inscreva no canal Se você não for Inscrita Ou inscrito Curte E